Olá, sou a Teresa Petincourt da Câmara. Senti necessidade de aprofundar os meus conhecimentos. Tomei conhecimento que havia o doutoramento, o LINC, em que reunia várias universidades e uma abrangência dos temas que eu achei interessante, uma série de professores convidados de estrangeiros. Achei que podia ser um desafio e resolvi aderir. Fiz um primeiro ano curricular muito importante em que desenvolvemos uma série de temática e de projeto que foi importante para nos despertar para uma série de temas. A partir daí, ingressei na Universidade do Porto para continuar a dar seguimento ao doutoramento. Desde o início que eu sabia qual era o tema que eu queria desenvolver, na sequência de uma área que eu já tinha trabalhado, que foi o desempenho da primeira geração de arquitetos paisagistas. Portanto, entre 1940 e 1970 aproximadamente. E o que é que na realidade mudou? A área geográfica acabou por ser Lisboa, foi a zona que eu fui desenvolver e fui estudar a fundo de facto qual tinha sido a diferença, ou seja, o contributo da profissão. Por que é que Lisboa ficou diferente com esse contributo dos primeiros arquitetos paisagistas? Foi realizada no âmbito do doutoramento uma base de dados, que é o suporte informático, onde eu agrupei toda a informação que tinha recolhido, em que fala não só de imagens, mas como fala também das memórias escritivas, que são fundamentais para nós entendermos a evolução da arquitetura paisagista e o contributo dos arquitetos paisagistas. A grande diferença que fez o facto do curso ter sido implementado. Esse fundamento teórico permite-nos entender a evolução do desenho e do projeto e da concepção.